Vamos examinar agora o transformador Esse transformador é um transformador de um equipamento Que vamos examinar para saber se ele está normal para o trabalho ou não O transformador ele tem esse tipo de transformador Vamos ver as características dele Olha, ele é um transformador de... Quando ele bota aqui 12, 12, 250 miliampé Ele significa que ele vai sair, o secundário dele é 12 O outro 12 também e 250 miliampé a corrente que ele suporta A entrada dele é 0 ou 127 ou 220 Conferem, a capacidade de corrente dele é essa aqui Só que isso aqui é o secundário, é a saída E essa aqui é o primário O transformador ele é projetado nesse caso aqui Veja, ele tem essa parte aqui Essa aqui é a entrada É o primário dele Esses três fios Certo? E esse outro que não tem nada aqui Nada escrito, é o secundário Conferem? Então significa que por esse fio aqui, olha Olha, por esse fio Temos que ter 12 Entre o preto e esse fio Temos que ter 12 Ou 12 mais um pouquinho Porque ele vai ficar sem carga E desse para esse outro Temos que ter também 12 Entre os dois Quando a gente medir a tensão Vamos ter 24 Quando fizer, vamos ligar ele Ainda vai ter entre os dois 24 Daqui para aqui 12 Daqui para aqui 12 Com a variação aí de 10% acima Correto? Esse é o secundário O primário dele Temos, veja Temos um fiozinho aqui preto Tá vendo? Esse é o zero que eles colocam Esse é o zero que você vai ligar Como se fosse um de outro Aqui, esse rolamento Se ligar esses dois fios Na tomada Ele vai ser Vai ser, vai ligar 127 110 Tudo bem E desse preto Para esse outro aqui Vamos ter 220 Você poderá ligar Correto?